E os combustíveis mais uma vez estão mais caros nos postos de Goiânia. Os motoristas estão pagando mais pelo litro da gasolina, do diesel e também do etanol. 2021 já começou com aumento para os motoristas. Isso porque no início da semana o preço do etanol e da gasolina apresentou reajuste. Reclamações não faltam. É um absurdo, né? Tá caro isso, tá difícil hoje trabalhar desse jeito. Tá muito caro mesmo. Alto demais, né? Muito alto. Tá rochado. Pra caramba. O último aumento repassado para as bombas aconteceu no dia 19. Mas nesta quarta-feira foi divulgado um novo reajuste de 5,5% no valor da gasolina e de 4% no óleo diesel. Muitos motoristas foram surpreendidos no preço por litro de combustível. Em um posto e outro, a variação chega de 10 a 20 centavos. Segundo o presidente do Sindiposto, esses valores são repassados pela Petrobras. O que todos os valores têm acontecido, de aumentos nesse ano, é em função do aumento do petróleo no mercado internacional. E isso a Petrobras, no nível Brasil, acompanha esse preço e tem chegado ao consumidor agora. Infelizmente, os postos se veem obrigados, mesmo na situação onde já não está confortável, onde os preços já estão elevados. E a gente tem que repassar porque não tem como absorver o tamanho e o aumento. Os preços podem variar de um posto para outro e até de uma cidade para outra. O método é permitido, conhecido como livre comércio, desde que não sejam cobrados valores abusivos. Como cada empresário define o seu preço, ele que define ali qual é a necessidade dele para vender e ter lucratividade, ele depende de cada um deles. Então, isso faz com que haja variações de preço. Cada um toma a sua decisão em seu momento, de acordo com seus estoques, de acordo com a sua estratégia para poder obter mais clientes. E isso vai fazer acontecer essas grandes variações de preço, mesmo dentro da cidade. Enquanto isso, o principal prejudicado é quem tem veículo. Está difícil, com certeza, está difícil. Cada dia está piorando mais ainda. Olha aí, a condição aí, olha o preço da gasolina, caríssima que nós estamos pagando. Não, 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 nós brasileiros. Quem tem que andar é com a moto nas costas, deixar em casa e pegar o baúzão aí, olha. Está difícil, gasolina está caro demais.